Música O Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos é uma oportunidade para quem busca certificação nos ensinos médio e fundamental. Para quem mora no Brasil, a prova vai ser aplicada no dia 5 de agosto. Quem está com os estudos atrasados ou fora da escola tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido e quem sabe chegar ao ensino superior ainda na juventude. Se você está nessa situação, pode fazer a prova do ENSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Mas atenção para as regras. Até o dia da avaliação é preciso ter no mínimo 15 anos completos para quem busca a certificação do ensino fundamental e 18 anos para quem quer o certificado do ensino médio. Brasileiros que moram no exterior também podem fazer o ENSEJA. O exame é oferecido ainda para quem está preso ou cumprindo medidas socioeducativas no Brasil ou em outros países. A prova deste ano para quem mora no Brasil será aplicada no dia 5 de agosto. São quase 1 milhão e 700 mil inscritos. Esses candidatos precisam ficar atentos porque as informações com os locais de provas não serão enviadas por carta ou mensagem. É preciso fazer a consulta pela internet. Ele precisa, o participante, acessar o portal do INEP, a página do ENSEJA, com o CPF que ele utilizou, o CPF dele no momento da inscrição e a senha que ele também já cadastrou no período de inscrições do exame. Ele vai acessar essa página e vai visualizar o seu local de prova. Nós vamos aplicar o INSEJA em 592 municípios brasileiros. Isso é importante de dizer, um número maior do que nós aplicamos na edição passada. Mas, eventualmente, não necessariamente haverá aplicação naquela cidade onde o participante mora. Então, isso vai demandar um planejamento da parte dele. Talvez comprar uma passagem para se deslocar até o local de prova. No portal, o candidato encontra também material de apoio para estudos e provas de edições anteriores. E para ter uma boa nota e conseguir um diploma, é preciso se esforçar. O Carlos parou com os estudos há 20 anos, mas voltou no ano passado. Agora se prepara para a prova do INSEJA em busca do certificado do ensino médio. Os livros e o computador são presença constante, até no horário do almoço. O incentivo da família foi importante para o vendedor. Foi um incentivo dos meus filhos, né? Tenho uma filha formando em jornalismo e ela me incentivou muito, a família toda. E ele já tem planos para o futuro. Quero fazer um curso técnico em eletricidade, é um sonho de infância. E agora, voltando a estudar, isso vai me dar oportunidade para crescer mais. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos está com inscrições abertas para o Ita Challenge 2018. A competição visa difundir o espírito empreendedor e a inovação na comunidade acadêmica. Alunos de todas as instituições de ensino do Brasil, do nível fundamental ao superior, podem participar. Basta montar uma equipe de dois a sete estudantes e propor um projeto que solucione um problema real de forma inovadora. As primeiras colocadas recebem uma premiação que varia entre R$ 500 e R$ 8 mil em despesas relativas ao desenvolvimento do projeto. Na edição do ano passado, cerca de 200 competidores, divididos em 58 equipes, participaram do Ita Challenge. As inscrições seguem até o dia 10 de agosto e podem ser feitas no site itachallenge.ita.br. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo marco regulatório para suplementos alimentares. A regulamentação, segundo a entidade, vai contribuir para o acesso de consumidores a produtos seguros e de qualidade. Whey protein, vitaminas, enzimas e probióticos. Todos esses são considerados suplementos alimentares. Cada vez mais consumidos, eles estão em 54% das casas do país. Na prática não existia categoria de suplemento alimentar. Apesar dos consumidores utilizarem isso de forma mais informal, mais coloquial no dia a dia, essas categorias eram separadas antes. A gente tinha os alimentos para atletas, os suplementos de vitaminas. A partir de agora, os rótulos desses produtos deverão informar que eles são suplementos alimentares. E eles terão que obedecer regras de qualidade, composição e segurança determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os detalhes serão publicados na semana que vem no Diário Oficial da União. As indústrias terão até cinco anos para se adaptar às regras. E produtos lançados depois da publicação devem estar de acordo com a regulamentação. Um mercado que hoje representa mais de 5 bilhões de reais, um mercado que gera emprego, um mercado que gera arrecadação para o nosso governo, um mercado que efetivamente existe de verdade e que ele praticamente não estava reconhecido e não estava regulado. E mesmo que os suplementos alimentares possam ser comprados livremente pelas pessoas, os profissionais alertam para o uso abusivo. Muitas pessoas hoje utilizam esses suplementos de forma inadequada, sem a real necessidade. Isso pode causar uma sobrecarga renal, sobrecarga hepática. O ideal é que o uso de suplementos alimentares seja orientado por algum profissional, seja nutricionista ou médico. Temos visto na previsão do tempo que os últimos dias têm sido de altas temperaturas e sem chuva. Esses dois fenômenos juntos causam a baixa umidade do ar, o que pode prejudicar a saúde de muitas pessoas. Por isso, é importante ficar atento a algumas recomendações para não sofrer com o tempo seco. Veja na reportagem de Carolina Silva. Nesta época do ano, o céu fica assim. Azul, sem nenhuma nuvem, parece até uma pintura. Mas não se engane com essa paisagem. O céu limpinho assim significa falta de chuva. Nesta semana, a umidade relativa do ar chegou aos 21% aqui no Vale do Paraíba. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice mínimo aceitável é de 30%. Por isso, não é difícil encontrar pessoas com sintomas de tempo seco. Ao tempo seco, eu fico com... resseca o nariz, né? Aumenta a vontade de beber água, né? Incomoda também com relação à vista, tem que ficar pingando colírio. Essas são as principais causas assim que eu observo, né? No caso, no meu caso. Eu sinto a garganta muito seca, né? Quando eu começo a falar e eu tenho que tomar mais água, né? Por causa do tempo, né? Normalmente a gente já toma água, mas nesse tempo é uma quantidade maior que eu sinto necessidade. E a pele, né? Fica mais ressecada também. Para resolver esses problemas, só existe uma solução. A hidratação constante. Como o problema maior nessa época do ano é o ressecamento, é hidratar essa mucosa. Hidratar de que maneira? Através de inalação, tomar bastante líquido, ingerir bastante líquido. Daí eu já deixo até uma dica. Sempre deixar uma garrafinha de água a uma distância de um braço, mais ou menos. E você anda sempre com aquela garrafinha, enche, acabou, você enche de novo. E você controla. O ideal é que a gente tome de 2 a 2 litros e meio de água por dia. Você não quiser tomar água, toma chá, mas é importante hidratar a mucosa bastante. E evitar de cutucar o nariz, então, se puder pingar um sorinho fisiológico ou fazer a inalação, ajuda demais também a prevenir os sintomas. Outra recomendação é de evitar exercícios físicos pesados entre as 10 da manhã e as 6 horas da tarde. Porque nesse período de tempo, mesmo agora no inverno, as temperaturas estão elevadas e aí nosso corpo pode perder mais líquido. E enquanto a chuva não chega, todo cuidado é pouco para a preservação da nossa saúde. Na edição de hoje você viu. Pesquisa aponta a maior alta mensal da inflação nos supermercados de São Paulo. Pinda recebeu 200 mil reais para projetos culturais na cidade. Taubaté inaugura nova via que custou mais de um milhão de reais. E começou a ver a reportagem especial sobre a greve dos caminhoneiros, que continua apresentando impactos na sociedade. O repórter setorial de hoje fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e interagir com a gente através das redes sociais. Na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nós voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho